Minha alma deseja Me anseia por ti Te busco ardentemente Até te encontrar E conquistar teu coração E te atrair com meu louvor Mais perto Mais íntimo Quero ficar de ti, Senhor Não sou merecedor Mas me acolhes em teu amor Revela-me quem tu és Maravilhoso tu és Maravilhoso tu és Só quero Teus sonhos Só quero a ti Tua graça Me basta És tudo para mim Te quero Te busco Te adoro Meu Senhor Meu fogo Me aquece Consome Tudo o que sou Oud 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 Minha alma, deseja e anseia Por Ti, Te busco ardentemente Até Te encontrar E conquistar Teu coração E Te atrair com meu louvor Mais perto, mais íntimo Quero ficar de Ti, Senhor Não sou merecedor Mas me acolhes em Teu amor Revela-me quem Tu és Maravilhoso Tu és Só quero Teus sonhos Só quero a Ti Tua graça Me basta És tudo para mim Te quero Te busco Te adoro Meu Senhor Teu fogo Me aquece Consome Tudo para mim 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 Amém.